E aí Eu não sei porque vocês acham que engraçado Eu tô vendo meu mic subindo aqui Engraçadão aí vocês do chat aí se divertindo pra caraca né Lethal Company Yuri Eu te chamei pra Lethal Company Não, não, não Eu vou jogar meu Outlast aqui Acabaram de gozar Eu acho que não é aqui não Não, não Não, não Não, não Cadê o Rainbow Six? Ah 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 Oh, oh! esse verme de merda confundiu a benção com a doença e tentou fugir e eu quebrei ele cometam seus erros e seus pecados deus seu profeta amam você por que eu não posso pegar essa lanterna? flashing, lights... ah, era essa bosta, velho cadê os meus inimigos que eu vou pegá-los e fazer o tchan? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Ah, tem que ter algum outro caminho ao redor Ah Folha Ah, dane-se, velho Oh, 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 oh Você vai mexer comigo, moço? Ah 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 Deus Ah 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 Licença Ah 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 E aí do meio não encosta em mim vai fazer o que aí Não dá licença Não dá licença Licença senhores Ai me dá licença me dá licença me dá licença Deixe-me sair, deixe-me sair Deixe-me sair, deixa-me sair, deixa eu sair Ave Maria Sei sim tia, sei, sei Ah mano Ele usa óculos Eu cair no mesmo lugar Vem, vem me pegar Vem, vem Vem me pegar Vem me pegar, você é ruim Ruim de mira, ruim, horrível Vem me pegar, acerta, cadê? Horrível, muito ruim Horrível Ah, mira a bamba do caraca Vai This way, Blake Jess, come back Aperta H Cara, é que eu não quero gastar agora, tá de boa Tá, vou gastar então É que eu achei que eu ia me curar sozinho Making mistake Making mistake Deixa eu ver aqui primeiro, moço Tem no banheiro Tem cocôzinho? Tem cocôzinho? Não Tem no banheiro Ok. Louvado seja, Senhor. Eu achei que eu tinha visto um rosto louco aqui. Ai, para. Mas que merda. Ai, caraca, velho. A câmera me assusta do Pitoco, velho. Tirei a senhorita Grey da aula de educação física hoje para uma conversinha. O padre Lauter, meu time, disse que estava preocupado, pois acredito que ele seja um pouco sensível demais. Eu não duvido, pobre garota. Sei que você já lidou com seu pai e sua grande personalidade. Sabe da tragédia que acometeu sua mãe. Que Deus a tenha. Mas enfim. P. Lauter Milt. Acho que levar Jessica no passeio para a fábrica de pianos pode ser uma má ideia e eu concordo. Ele poderia tentar fugir. Além disso, a assinatura do seu pai dando permissão é uma falsificação tão óbvia que chega a ser vergonhosa. Sendo assim, preciso da sua autorização para suspender a permissão. Enviaremos ela para o reforço na biblioteca desse dia. Talvez precisa ir para a biblioteca. Cipá. Para, cara. O barulho foi esse, mano. Você está louco, mano? O que é o diabo? Eu vou te pegar, criança. Minha, minha. Calma. Minha, minha. Minha, minha. Strangler Strangle Mataram Pitocco Ah não, é o Nunu, mano O da mira ruim Ei, isso Ele não foi substantiado Ele não foi morto O que ele vai fazer comigo? Ah, que isso O Nunu é cruel O Nunu é cruel O Nunu é cruel Mas ele vai crescer de novo Em mais perfeita O Nuno 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 Para nos guiar, para a salvação após o final. O Espírito? A verdade, a guia. Eu perdi a longa hora esperando por você. Bem, o Nick, acho que melhorarmos os pés. Espera, espera, espera. Deus! O Nunu é maluco, velho. Skin Nunu cruel. Deus! Como eu não sabia? Senhor Deus, por favor, me desculpe por derrubar você. Não há comentes que eu não perdoa. Eu sou um trabalho, um foco. Não há comentes que eu não perdoa. O Scott já é muito, por favor. O Jesus, o Senhor, 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 o Senhor. pegue o outro lado e coloque-os não! 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 pegue o Bad Angel aqui e eu to no chão e não to não como? isso é humanamente impossível, Pai oh, Deus! oh, Deus! vou pegar uma coisa aqui o que que é Jason Moose? eu sou um homem certo e a cada momento penso em namorar outros homens mas estou casado como posso contar para minha esposa? como posso contar isso para minha esposa? e? a cada momento penso em namorar outros homens mas estou casado como posso contar para minha esposa? obrigado eu sou mulher, mas e, cada momento penso em namorar outros homens mas estou casada como posso contar para minha esposa? obrigado! Cara, Scott, eu vou te passar um tutorial claro de sim e como fazer. Primeiramente, seja um gamer de Fall Guys. Falando disso, vamos jogar Fall Guys. Claro que dói, cara. É que eu não gosto de jogar Outlash quando... Tá ligado?